Então fala mesmo rapaziada seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal tá me chamo Jackson falo diretamente aqui de João Pessoa Paraíba e estou a bordo aqui da minha xre da minha namorada Ângela e meu primo aqui Max meu primo aliás Denison e minha prima Lídia e também mais na frente na Ninja 400 tá Max e Merlin ambos amigos meus e Merlin é filho da minha namorada né filha da minha namorada aí é isso aí então vamos curtir o carnaval assim curtir não né dar uma uma volta lá na praia de Lucena ver como é que tá carnaval por lá né como é um churrasco lá e a gente tá decidiu em pegar a balsa eu decidi ir pela BR ali até cabedelo estamos agora na primeira ação de tambalzinho na aí para as pessoas iremos pegar a BR agora 230 sentido cabedelo pegar a balsa e chegar em costinha depois do Senna vamos embora em dá uma voltinha hoje é terça-feira de carnaval que Deus abençoe a gente tá todos aqui a todos aqui é pai de família e vamos de boa com responsabilidade né sem sem bagunça chegando agora na BR 230 peço a você que se você não for inscrito se inscreva no canal eu sempre venho trazendo esse tipo de conteúdo tá viagens passeios e é teste do aí né vamos simbora em aberta super movimentada engraçado a cidade não tem nada agora na BR é um trânsito de imatável pegar aqui um corredorzinho de leve o sol já vai dar meu dia em falta sete para meio dia o sol já tá pegando em bem que eu tô sem a jaqueta mas como a viagem bem pertinho ali né a gente não vai pegar a estrada tanto estrada só essa BR 230 mesmo e aí eu coloquei protetor solar aqui tá ainda pensei colocar o manguito mas resolvi colocar só o protetor né e abastecer ali a motoca ela tá marcando 33 quilômetros com litro estou de tênis também né sapatênis bermuda vai mais para curtir na cursãozinho e tal a a família da minha namorada tá na casa lá né fazendo churrasco e a gente vai chegar lá no como se bebe em levando aqui um um reforçozinho para lá também né vai chegar de mão vazia também é pegar mal né vamos simbora chegando aqui próximo ao retão de manaíra e enquanto estiver mais próximo lá vou mostrando para vocês o trajeto o que tem 2 xr e em 2019 é que aquela cinza ali no meu primo a minha 2002 e a motoca do a ninja 2021 se eu não tô enganado bem bem novinha também ambas a todas as três acabamos de chegar em cabedelo tá rapaziada é a entrada para balsa já é ali ó onde tem aquela seta aqui ó sinalizando ali um mercadinho né supermercado e iremos entrar direita à esquerda aqui tá e vamos embora pegar a balsa ali e tem um uma depressão ali no asfalto outra depressão aqui né o famoso quebra-mola tá quebra-mola tá e Tchau. Acabamos de descer da balsa. Oi? Colocamos o GPS, é um pouquinho distante, seto quilômetros e meio ao destino. A última vez que eu vim por aqui foi de bike, hein? Fiz esse percurso todinho de bicicleta. Não fica tanta gente aqui, né? É mais sinalzinho de tarde, que tem uns blocos pra cá. Não sei se eu falei, rapaziada. A Luciana é um local que, nesse período de carnaval, muita gente procura. Vim pra cá é a Luciana e Jacumã, tá? É muita badalação aqui, hein? Pra quem gosta de... De festa mesmo. É só vim pra essas praias, hein? Coloquei aqui o GPS pra chegar na... Na residência ali do... Onde tá o pessoal. Oi? Lá atrás dele, tá aqui, porque o pessoal vem aqui. Era por aqui? Não, tá lá todo mundo. Não, não sei se eu acordei a gente, é um prazer. Entendi. A CIDADE NO BRASIL Olha aí rapaziada, estamos aguardando a próxima balsa para voltar. Está lotado, hein? Olha só. Puta que carro, velho. Olha aí rapaziada.